Bom dia! Queremos um Feliz Natal! Primeira parte de duas. Feliz Natal tem quem tem à disposição de Maria, Mãe de Jesus. Tendo recebido de Deus uma proposta extraordinária, deu-lhe uma resposta extraordinária. Para servir a Deus, que precisava dela para salvar o mundo, ela se ofereceu por inteiro. Sem saber de tudo o que a aguardava, ela confiou. Esperando naquilo que por seu intermédio aconteceria, ela se alegrou. Pessoas como Maria mudam a história. Quando confiamos em Deus, mudamos a história. Feliz Natal tem quem tem à coragem de José, que recebeu o Filho de Maria como se dele também fosse, em lugar de seguir as suas próprias certezas e de seguir a voz errada do seu povo, ele ouviu a palavra de Deus. Em lugar de ouvir apenas a sua própria intuição, ele ouviu a inspiração divina e ousadamente evitou a desonra pública da esposa e da morte, o menino livrou. Feliz Natal tem quem tem à simplicidade dos pastores de animais dos campos de Belém, os que primeiro chegaram ao berço improvisado que Maria preparou para Jesus. Humilhados por todos, mas exaltados por Deus, que é o que importa. Com medo, receberam a notícia da chegada do Messias, mas sem medo, lhe foram dizer o animado bem-vindo para o conforto da família do Salvador. Pessoas como os pastores mudam a história. Quando trocamos o pranto pelo movimento, o conformismo pela ação a serviço de Deus, mudamos a história. Eu sou Israel Belo de Azevedo e quero então lhe lembrar como começa o Magnificat, o canto de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Bom dia!